Cláudia entrou na casa com a arma em punho, trancou tudo e verificou se as janelas e portas estavam bem fechadas e reforçadas. Cat apenas observava tudo, sem entender nada. Cláudia então puxou uma cadeira e sentou-se por um momento. Só então se lembrou de uma antiga lenda que era contada por seu avô. A história contada era dos tempos dos primeiros colonos da região. Falava sobre um estranho animal que vinha quando o inverno era mais rigoroso. A criatura seria o espírito vingador de um grande líder indígena, que se transformava para vingar o massacre de sua trebo. Porém a maldição tomou conta do espírito vingador e ele foi condenado a vagar pela floresta escondido nas montanhas mais frias. Apenas quando o inverno era mais rigoroso, ele descia para caçar. Precisava se alimentar e continuar a vingança contra os homens brancos, que havia dizimado toda a sua tribo. Uma nevasca como a de ontem não é vista há décadas, pensava Klaus. Não, isso não é possível. Klaus se recusava a acreditar que uma lenda daquela pudesse ser verdade. Um espírito vingador aparecia sob forma de um animal para matar brancos? Klaus sorriu. Para ele, aquela era apenas uma história para assustar criancinhas. Desde que seu avô havia lhe contado aquilo, ele nunca mais tinha escutado nada a respeito. Para ele, tudo não passava mesmo de uma lenda. Mas agora, do lado de fora, algo estava à espreita deles. Klaus não sabia o que era, mas no fundo torcia para que fosse apenas um animal. Perdida em seus pensamentos, Klaus notou que a filha olhava intrigada. Não trouxe o almoço, papai? Perguntou-lhe a menina. Não, não havia animais na floresta hoje. É algo que eu nunca vi, falou Klaus ainda pensando se deveria contar o que havia passado nas últimas horas. Vamos comer qualquer coisa, tudo bem? Perguntou ele. Vou lá fora preparar alguma fogueira para caso algum animal apareça. Fica aqui dentro. Ordenou-lhe o pai. Uma fogueira lá fora não vai durar com esse tempo, papai. Você sabe disso. Você mesmo me ensinou, disse Ket. Klaus sorriu nervoso. Depois concordou com ela. Resolveu então lhe contar a verdade. Filha, há um animal estranho na mata. Ele matou um alce adulto e me seguiu na trilha. Acredito que quer vir até aqui. Precisamos estar preparados. A menina concordou com um gesto de cabeça e falou. Vou preparar alguma coisa para a gente comer, papai. E não se preocupe. As portas e janelas estão bem fechadas. Klaus se espantou com a calma e a maturidade de sua filha. Concluiu que ela amadurecia mesmo muito depressa. A vida rústica exigia aquilo. Ele se levantou e foi verificar novamente as portas e janelas. Também enxergou as armas e munições. Preocupado, pensou em sair e olhar em volta de toda a casa. Mas decidiu esperar. Foi então ajudar a filha com a comida. A casa deles ficava no limite da cidade. O por essa razão, o lenhador construiu a melhor casa que podia. Muito reforçada e segura. Depois do almoço, Klaus pediu que Cat ficasse no quarto trancada. Enquanto ele saía para olhar do lado de fora, a menina obediente foi imediatamente para o quarto. Levando o celular para o caso de ter que pedir ajuda. Os dias na Colômbia Britânica são mais curtos no inverno. Klaus sabia que tinha pouco tempo para se prepararem antes que a noite chegasse, que é quando os predadores costumam atacar. Mas ele queria verificar o perímetro da casa para ter certeza de que estavam bem. Com cuidado, deu a volta na casa olhando em todas as direções. Procurou rastros de algum animal ou alguém que pudesse ter passado por ali. Nada. Como eu queria ter um bom cão agora, pensava ele. Seria ótimo para vigiar a casa e dar um alarme. Foi então que o rádio amador o chamou. Muitos moradores ainda usavam rádio para se comunicar, pois os celulares não pegavam na região toda. Klaus, aqui é Lou. A previsão é da chegada de uma grande nevasca hoje. Estão falando que será a maior dos últimos 50 anos. Aconselhe que fiquem em casa. Como estão de suprimentos? Se precisar de algo, me avise. Depois levamos. Consegue esperar? Câmbio. Lou era amigo de infância de Klaus. Haviam crescido juntos e eram feitos irmãos. Temos comida para dois dias, meu amigo. Obrigada. Você também. Se cuide. E cuide de sua família. Respondeu Klaus. Por um instante, Klaus esqueceu do perigo que havia do lado de fora e resolveu se deitar um pouco no sofá. Antes foi ver se estava tudo bem com o Ket. Ao abrir a porta do quarto, a menina estava entretida com o jogo no celular. Está tudo bem, querida? Está sim, papai. Sou um pouco entediada, disse a garota. Encontrou alguma coisa? Ela quis saber. Não, nada. Acho que o animal não virá até aqui. Talvez tenha me preocupado à toa. Mesmo assim, é melhor que você não saia do quarto. Vem uma grande nevasca por aí. Antes de deixar o quarto, Klaus quis saber da menina. Você ainda tem o arco e flecha que eu te dei ano passado? Não vi você praticando mais com ele. Amanhã praticaremos um pouco, tudo bem? Se o tempo estiver um pouco melhor. Sim, papai. Eu tenho. Podemos praticar, sim. Klaus fechou a porta do quarto e foi para a sala. De repente, ele teve um pressentimento. Voltou então ao quarto de Kett. Mais uma vez, teve a sensação de que algo os espreitavam do lado de fora da cabana. Ele ainda não sabia, mas aquela seria a noite mais terrível de suas vidas. Do meio da floresta, olhos cheios de ódio olhavam a casa de Klaus, apenas aguardando o momento certo de atacar. Era um ser monstruoso com garras afiadas. A criatura tinha presas enormes e muita sede de sangue. Já estava às portas da casa do lenhador. E com ele trouxera o inferno junto. A nevasca chegou antes mesmo do esperado. Klaus se despertou no sofá com barulho do vento. De repente, um cheiro forte invadiu toda a casa. Era o cheiro de carniça. Pior ainda do que o cheiro da morte. Mas que cheiro é esse, papai? Perguntou Kettlin, correndo do quarto. Parece algo podre. Disse a menina. Eu não sei o que é, Kett. Nunca senti nada igual. Comentou o homem também, sentindo e levantando-se do sofá, procurando pelo seu rifle. Ele, então, se lembrou de outra parte da lenda contada pelo avô. O velho homem dizia que o mau cheiro anunciava a chegada do diabo. Ou melhor, o caçador de homem, como diziam os antigos colonos. Filha, fique perto de mim, tá ouvindo? Pedia Klaus. Do lado de fora, o vento castigava a paisagem e também as paredes da casa. O dia já ia embora e, a partir daquele momento, todo o cuidado que tivesse inseria a pouco. Mal Klaus acabou de falar com a filha e um barulho muito forte invadiu a cabana. Era algo pesado que havia sido jogado contra a parede da casa. Papai, o que foi isso? Perguntou a menina apavorada. Não sei, filha. Vou ter que olhar. Falou Klaus indo na direção de uma das janelas. Não, papai. Não abra. Implorava a garota. Mas o lenhador precisava saber o que tinha atingido. Abrindo somente um pouco, ele viu um enorme tronco caído no chão. Pude ver as marcas de onde ele bateu na parede da casa. O lenhador ficou espantado. Nem mesmo ele, trabalhando há tanto tempo como lenhador, conseguiria jogar um tronco tão grande e com tanta força na direção de uma casa. Mas o que está acontecendo, meu Deus? Pensava o homem, relutando em admitir que algo sobrenatural acontecia. Klaus fechou a janela e se virou pra Kete. Ordenou que a mesma fosse pro seu quarto e que se trancasse lá. Mal ele acabou de falar e outra coisa ainda mais pesada bateu na casa. Dessa vez atingindo a porta da frente. Apavorada, Kete não foi pro quarto. Ao invés disso, correu na direção do pai. Klaus não soube nem o que dizer. Passos então passaram a ser ouvidos ao redor da casa. Junto com o rosnado forte e o cheiro podre que agora estava mais forte. Havia alguma coisa do lado de fora rondando. De repente, algo começou a bater e arranhar a porta da frente. Klaus pensou imediatamente em atirar. Porém, achou que a madeira grossa poderia desacelerar o disparo. Então, ele imaginou que se acendesse as luzes, poderia espantar aquele animal que tentava arrombar a porta. Quando as luzes foram acesas, aquilo que batia na porta ficou em silêncio. Por um instante, Klaus ficou aliviado. Acho que é apenas um animal. Talvez um urso grande. As luzes espantaram. Mas para desespero dos dois, aquilo que estava do lado de fora começou a quebrar todas as luzes, agindo como se soubesse que a escuridão era uma vantagem. Meu Deus do céu! Nenhum animal faria isso. Estamos mesmo sendo atacados pelo diabo, pelo caçador de homens. Tentando não transparecer o seu medo, Klaus mandou sua filha entrar no quarto e se trancar. Não saia de lá por nada, Cat. Pediu o homem. A menina obedeceu e foi imediatamente para o quarto, mas deixou a porta entreaberta para ver como o pai ficaria. Em pé, no meio da sala, Klaus estava atento a qualquer barulho ou movimento, olhando para todos os lados. Outra batida forte aconteceu na porta da frente. Dessa vez, o lenhador se aproximou e disparou um tiro de Reef. A bala atravessou a madeira grossa e o que estava do lado de fora pareceu soltar um urro de dor. Klaus ouviu os passos da criatura se afastando na direção da mata. Sem pensar duas vezes, ele abriu a porta, a tempo de ver um enorme vulto negro adentrando a mata. Klaus ainda disparou mais uma vez, acertando dessa vez o ombro do animal, que novamente soltou um grito de dor. Virou-se para encarar o lenhador com um olhar cheio de ódio antes de desaparecer na mata escura. Klaus sentiu-se aliviado por um momento, mas em seu íntimo sentia que aquela história não tinha acabado. Klaus deixou a casa para conferir os estragos que aquela criatura tinha feito na cabana. Essa estava com as paredes arranhadas e toda a iluminação externa destruída. Até que a casa aguentou bem, pensou Klaus. Ao entrar na casa novamente, ele a trancou e encontrou sua filha na sala, assustada. O que era aquilo, papai? Perguntou a garotinha. Era um urso gigante, Cat, respondeu Klaus. Ursos não jogam toras, papai. Quebram luzes e nem correm duas patas, respondeu a menina para a surpresa de seu pai. Está bem, Cat. Você também viu, não foi? Eu não sei o que é aquela coisa, mas acho que hoje pelo menos ele não volta mais, falou Klaus tentando parecer calmo. Era um monstro que vive na floresta, não é? Indagou a menina. Ora, Cat, monstros não existem, você sabe. Vem, vou acender a lareira. Está ficando muito frio, completou o lenhador, tentando mudar de assunto. Logo que acendeu o fogo, Klaus sentou-se no sofá e chamou sua filha para sentar ao lado. Ele vai voltar, não vai? Quer nos matar, não quer? Não, Cat. Ele não quer. É apenas um animal grande que tentou entrar, respondeu Klaus. Porém, nem mesmo o lenhador acreditava naquelas palavras. Papai, eu sei o que ele é, falou Kathleen para a surpresa do lenhador. É o espírito de vingança do grande chefe índio, aquele que mata e caça homens brancos para vingar o massacre de sua tribo, afirmou a menina com a tranquilidade que quase fez Klaus cair de costas. Como é que você sabe disso, Cat? Conhece essa lenda? Ele perguntou. Fizemos um trabalho na escola sobre folclore local, meu pai. Essa é a história mais antiga daqui. Mas não é só uma lenda, apesar de que você e a professora teimam em dizer isso. Tá bom, filha. Então se tem mesmo um monstro lendário lá fora, qual é o nome dele? Perguntou Klaus tentando ser engraçado. O diabo, o caçador de homens, respondeu Kathleen sem hesitar. Klaus, ao ouvir aquilo, quase desmaiou. Filha, isso é uma lenda. Ele insistiu. Não, papai. Não foi apenas uma lenda que entrou nas nossas terras hoje. Eu não acredito e você também não. Filha, supondo que esse tal diabo aí seja real, como é que você sugere que a gente faça, de acordo com a lenda a como matá-lo? Perguntou Klaus. Papai, segundo a lenda, ele só pode ser morto por fogo ou se a cabeça for separada do corpo. Mas nenhum homem nunca viveu para tentar fazer isso, respondeu a menina. Talvez porque essa seja uma tarefa para uma menina esperta como você, respondeu Klaus tentando deixar o clima leve. Em seguida, no entanto, ele ficou muito sério. Virou-se para a filha e, olhando em seus olhos, lhe disse. Não se preocupe, meu amor. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Se essa coisa entrar aqui, eu quero que você saia e corra o quanto puder, para o mais longe possível, está ouvindo? Vá e não olhe para trás. Para nada. Corra até a vila e peça ajuda. Mas por enquanto estamos seguros, falou o caçador puxando e abraçando a filha. Eu te amo, Kati. Nada de ruim vai te acontecer. Eu prometo, sussurrou ele. Eu também amo você, papai, respondeu a garota. O lenhador não parava de se surpreender com a coragem da menina. Sem dúvida alguma, a vida rústica havia amadurecido e a preparado para enfrentar desafios. Embora nem ele mesmo se julgasse preparado para enfrentar algo sobrenatural. O tempo foi passando e o sono chegou. O silêncio da noite fazia com que o lenhador lutasse para ficar acordado, enquanto Katelyn dormia tranquilamente ao lado dele. Foi quando Klaus escutou barulhos novamente do lado de fora, como se algo se aproximasse da cabana. Imediatamente, ele acordou a menina e a mandou para o quarto. Katelyn obedeceu, mas ao chegar lá, a primeira coisa que fez foi procurar pelo arco e flechas. Ela queria poder se defender sozinha. Ela puxou mesmo a minha família. Com a beleza da mãe, pensava o lenhador. Ele pegou seu rifle e ouviu do lado de fora um estrondo de algo pesado batendo na janela da cozinha. Klaus correu imediatamente para lá. Ao chegar, ouviu mais um grande estrondo. As árvores que ele cortava e deixava no quintal para servir como lenha, agora eram arremessadas violentamente contra sua casa. Mais um pouco e talvez todas as janelas se quebrassem. Klaus sabia que aquele monstro havia voltado. Instintivamente, o lenhador sabia que aquele confronto seria de vida ou morte. Mas ele estava determinado a morrer para salvar sua filha, caso fosse preciso. Pensando nisso, o lenhador atirou contra a janela da própria cozinha. Nenhum barulho. O monstro certamente atirava as toras de longe, para evitar os tiros. Klaus disparou mais duas vezes, atingindo a janela e a porta da cozinha, tentando acertar aquele bicho, só que não surtiu nenhum efeito. Ele então se aproximou da janela e abriu, quando uma imensa tora atravessou a janela. Essa caiu enfraquecida pelos impactos e pelo tiro. Klaus conseguiu se desviar, mas deixou cair o seu rifle. Nesse momento, uma criatura imensa pulou na janela, tentando entrar. Por sorte, o bicho era grande demais e não conseguiu adentrar pela janela. Apenas o braço gigantesco dele tentava alcançar o lenhador a todo o custo. Klaus pegou a faca de caça que trazia consigo. Sem hesitar, ele cravou o objeto no braço do bicho, que o roubou de dores e se afastou. Nesse meio tempo, assustada com tanto barulho e confusão, Kathleen deixou o quarto e foi atrás de seu pai. Quase sem fôlego, Klaus tentava pegar o rifle quando viu a menina na porta da cozinha. Sai daqui! Agora! Ele berrava. Kathleen se virou para voltar para o seu quarto, quando escutou o barulho de algo atravessando o telhado da cabana. O diabo havia pulado no telhado para pegar o pai dela de surpresa. Sem conseguir alcançar a arma, Klaus se viu por fim frente a frente com o diabo, o próprio caçador de homens, o lendário espírito de vingança do folclore local. Só que ele não era mais uma lenda. O diabo! Legenda Adriana Zanotto